Eu sou a Leilinha, obrigada pela presença de todos. Oi amiga, vamos imaginar que aqui é o meu carro, uma L200, fez blindar. E estou eu, um trânsito de Fortaleza. Como não tinha como trazer outro carro, vamos imaginar. Sou tão burra, por que eu peguei a BR-116? Eu sempre faço isso. Meu Deus, estou tão cansada de chegar atrasada. Acho que deveria sair daqui. Mas é claro que ninguém vai me dar passagem. Os homens nunca deixam esse negócio de passar? Não, claro que não. Estou eu concordando normalmente com o que as pessoas dizem. Eu preciso parar com isso. Eu faço isso o tempo todo e com tudo. Eu olho para mim. Meu Deus, estou tão cansada. Como não tinha como trazer o carro, trouxe o motor para fazer o meu carro. Nossa, como estou pálida. Estou tão feia. Eu não deveria estar com essa aparência. Mas eu estou tão cansada. Deveria tirar umas férias. Estaciono o meu carro. Finge o que o brujo neto está passando pelo meu carro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Espero que ele não venha para cá. O que eu estou fazendo? É claro que ele nem me nota. Nem sabe quem eu sou. Ai, meu Deus. Estou eu falando de novo. Estaciono o meu carro. Ai, meu Deus. Estou muito cansada de tudo isso. Clique, clique. Estou eu na rua de Fortaleza. Nossa, como estou gorda. Estou feia. Nada fica bem em mim. Eu pareço um puta. A diferença é que eu não brilho. Ai, meu Deus. Não vou alunçar hoje. Só vou tomar água. Somente água. Mas e se eu dar em trouxer esse peixinho de novo? Ai, meu Deus. Eu não vou comer. Claro que não. É câncer? Eu sei que é. Foi assim com meu pai e com meu tio. Também deu como um feito desesperado. Estou tão bem. Como eu amo morar nessa cidade. E como foi bom ficar com o João. Pessoas felizes são tão estressantes. Amiga, você deixou cair isso daqui. E eu olho para o papel que diz. Eu quero mudar. Quero me libertar dos padrões antigos e de crenças negativas. O poder que me criou e deu o poder de criar a minha nova vida. Eu escolho pensamentos positivos e realizadores. Eu me renovo aqui e agora. Luiz diz, Luiz diz, Luiz diz, Luiz diz que estamos todos em uma jornada, mesmo sabendo disso ou não. Uma jornada onde aprendemos a expressar o nosso potencial nesse mundo. A maioria vê o pensamento como um reflexo do mundo inteiro. O reflexo do que está acontecendo. Mas e se não for assim que o universo trabalha? E se cada pensamento seu tiver o poder de criar o seu presente e o seu futuro? E se você cria cada passo da sua vida com pensamentos que tiver agora? Se estivermos querendo mudar o nosso pensamento, possibilidades maravilhosas começaram a ser reveladas para nós. E a nossa vida mudará de uma nova geração. E tudo começa quando vemos o primeiro passo. Todo pensamento que temos e toda palavra que dizemos, cria o nosso futuro. Você se torna o que está pensando. Você querendo ou não. Não há uma única pessoa, não há uma única pessoa que não possa melhorar a sua qualidade de vida. Mas como eu entendo, como eu entendo, como a vida funciona e por onde ela funciona, melhor fica a minha vida. Clique, clique. Amiga, eu estou te ligando. Atende, por favor. Amiga, deixa eu te contar um babado. Sabe aquela nossa amiga, Tai? Ô mulher chata. Eu não gosto dela, ela se acha. Sabe? Então, todo o pensamento que nós falamos, quando nós ligamos para alguém, tudo o que nós estamos falando, para a Paulinha ou para a Nisse, o nosso cérebro não sabe de quem nós estamos falando. Então, se eu falo de mal ou de bem, ele traz para o nosso pensamento que eu estou falando de mim. Então, a importância realmente da gente poder ter pensamentos positivos, falar coisas positivas, ouvir coisas positivas. Gente, eu preciso até ler a minha filha. Ai, não deu certo. Cuidado. Gente, eu preciso até ler a minha filha. Mas, a senhora que eu vou estar dizendo para a aula? Ai, obrigada.